Era de facto o crescente da equipa do Restil que chegaria mesmo ao golo neste lance. Jorge Ferreira e Saavedra embrulham-se, a bola sobra para Jaime, o centro e depois Chiquinho à vontade a fazer o golo. 1 a 0 para o Bolonenses, resultado que se verificava ao intervalo. Na segunda parte bem tentou o Vitória chegar ao empate. Aqui um excelente lance de um lado de novo, de cabeça ligada depois de um choque com José António. Lufemba abre bem na direita para Serra e Aparício a falhar mais uma ocasião para o Vitória de Setúbal. Quem não falhou foi o Bolonenses a seguir, um lance no lado direito, Galo e Jaime. Saavedra a tocar e a pôr fora do lance, Crisanto, Gonçalves a aparecer à vontade e a fazer o 2 a 0. Estavam decorridos 15 minutos desta segunda parte.